Jumentinho filho do triunfo com a jumenta ipiranga Ah, é bonito o jumentinho, hein? Diferente A jumenta também é um fenômeno de marcha, né? Olha, é marcha com marcha Aqui é luxo no mundo, graças a Deus É um futuro reprodutor de elite Fazer bula extraordinária Frentona alta, frente levinha Aí é diferente